Música Fala pessoal, tudo bem? Então continuando com a nossa videoaula sobre fotos e vídeos digitais Antes da gente sair com a maquininha na mão batendo as fotos A gente precisa tomar então alguns cuidados Conforme eu passei para vocês no vídeo passado Eu falei sobre a resolução da máquina fotográfica Então é importante antes da gente começar a tirar foto Tomar alguns cuidados em configurar essas maquininhas Para que a gente não tenha problema depois Então eu estou aqui com uma máquina fotográfica da Sony Estou ligando ela e eu vou configurar a resolução dela Vocês lembram que na videoaula passada eu falei justamente sobre resolução Então nesse modelo da máquina eu entro aqui em uma opção da tela E eu tenho as diversas resoluções que ela pode tirar Deixa eu aproximar um pouquinho Espero que a gente esteja conseguindo um bom foco aí Mas se não eu vou mostrar Eu tenho a opção de 8 megapixels aqui Aqui eu tenho a opção de 8 megapixels no formato 3x2 Depois eu falo um pouquinho melhor sobre isso Aqui 5 megapixels 3 megapixels VGA E na resolução 16x9 Que é o formato widescreen Para telas de televisão Ok? Bom Conforme a gente conversou no outro vídeo A resolução que eu iria deixar a máquina agora Seria de 3 megapixels Porque é a melhor resolução que a gente tem Para questões de impressão Aqui mesmo na tela já está dizendo Para imprimir 10x15 centímetros Ou até 13x18 centímetros Então é a resolução indicada Que é uma resolução suficiente Para a gente imprimir as fotografias Que a gente põe num álbum de fotos Se eu fosse tirar uma fotografia com mais resolução Eu poderia colocar em 5 ou até 8 megapixels Que é a capacidade máxima dessa máquina fotográfica Ok? Então eu expliquei muito bem no vídeo passado A gente vai setar em 3 megapixels Esse formato 3 para 2 não é resolução É o formato da tela Na condição de resolução máxima Ou seja Na condição de 8 megapixels Que é o máximo que essa máquina pode tirar Ela tiraria uma foto Nesse formato 3 para 2 O que que significa? Significa 3 partes na sua largura Por 2 partes na sua altura Tá? Então imagina assim O que poderia ser uma parte? Vamos lá 10 centímetros Vamos dizer que fosse uma parte Equivalência a 10 centímetros Então seria 10, 20, 30 30 centímetros Por 20 centímetros Esse 3 para 2 Na verdade ele está te dando o que? Um formato retangular da sua foto Tá? E esse formato retangular Vai ter um conteúdo de 8 megapixels No caso dessa máquina Tá? Eu vou pegar outra maquininha aqui Para a gente poder ver isso também na outra Ó Essa daqui é uma máquina da Sony Um pouco mais antiga ainda Tá? Ela é de 5 megapixels Tá? Então eu vou entrar aqui na Na telinha da resolução Ok? E vocês estão vendo aqui A primeira opção em cima É 5 megapixels Tá? Depois a gente tem esse formato 3 para 2 Ou seja Vai ter um formato retangular Com a resolução de 5 megapixels A resolução máxima da máquina Tá? Só que é um formato um pouco mais retangular Depois nós temos a função Com a opção Com resolução de 3 megapixels E é essa que eu iria deixar Nesta máquina aqui Tá? E 1 megapixel E VGA Ok? Então eu setei aqui Para 3 megapixels Tá? Deixa eu voltar aqui Para a gente poder ver Melhor Aqui ó Aqui já está indicando Aqui em cima Que ela está Configurada para 3 megapixels Ok? Tá? Agora aqui Eu tenho uma câmera fotográfica Mais Da linha mais profissional Da Canon Eu vou ligar ela aqui Tá? E aqui a gente tem a parte Qualidade da máquina Não sei se vocês estão conseguindo ver Aí Qualidade Ó Primeira linhazinha ali Quality Ok? Então eu vou entrar nessa opção Tá? E aí nessa opção Qualidade Ela é um pouco diferente Vocês estão vendo aí Ó Ela tem a sigla L M E S Large Medium Small Significa Grande Resolução maior Né? A máxima resolução Uma resolução mediana Uma resolução pequena Tá? Essa máquina também tem 8 megapixels Tá? No caso Ele não está dizendo Em megapixels Então a gente tem que pegar As medidas que ele está Demonstrando aqui Então a largura 3.456 Por 2.304 Você multiplica Na calculadora 7.962.000 Então a gente pode considerar Que é os 8 megapixels Ok? Tem a configuração Mediana Que é 2.496 Multiplicando Por 1.664 Isso vai me dar 4 megapixels Ok? E a Menor medida O Small Que é 1.728 1.728 1.152 Nós teremos Uma resolução De 2 megapixels Aí é um pouco É... É... Um pouco mais baixo Do que a gente gostaria Então Nesse caso Dessa máquina A resolução melhor Seria essa mediana Aqui Só tem essas 3 opções De resolução Tá? Então o que eu estou mostrando Para vocês É que cada máquina Tem um modo Tem uma configuração E a gente tem que Deixar elas Para a maioria Das nossas fotos Com a Com a resolução Próxima De 3 megapixels Tá? Então a melhor opção Nessa máquina Aqui seria o médio Que seria Próximo De 4 megapixels 2 megapixels Aqui nesse caso Já é um pouco baixo Se a gente quiser Imprimir essa foto Pode ser Que ela não vai ficar Com uma qualidade Muito boa Se a gente imprimir Ela com a resolução De 2 megapixels Então Nesse caso aqui Seria a configuração Mediana E ela tem aqui Do lado Uma outra Configuração Tanto Nos 3 tipos De tamanho No alto Médio e baixo Né? Ela tem uma opção Granulado Ou uma opção Mais interpolado Tá? Então o que ela faz Entre um pixel Ou outro Ela dá uma pequena Suavizada Na imagem Ela usa um recurso Com cores Alguma coisa Assim Que dá uma suavizada Então você Mesmo ampliando Você não enxergaria Os pontos De uma forma Tão quadriculada Como aqui Tá? Se vocês olharem Aqui ele está colocando Um desenho De diagonal Então essa diagonal Está no formato De escada E aqui ele está Num formato Mais de rampa Mostrando que Houve um É... Foi suavizado Através da utilização De um recurso De cor É menos granulado Vamos dizer assim Tá bom? Então essa máquina Eu deixarei nessa opção No caso do celular Bom, aqui no iPhone Você tem uma opção Na parte de ajustes Que é foto e câmera O único lugar Que você consegue Fazer alguma configuração É... Do software original Da câmera do iPhone Tá? E nessa Nesse último iOS Que eles publicaram Eles abriram Apenas A opção Da gente poder gravar Um vídeo Sem ser Full HD A gente pode gravar Ele em HD Tá? Então em vez De ser 1920 Por 1080 A gente pode Estar gravando Ele em 720 E aqui embaixo Ele está falando Que Para a gente ter uma ideia Um minuto de filme Em 720 Ou seja Um minuto de filme Em HD A gente gasta 60 MB Tá? Se a gente grava Em Full HD A gente gasta 130 MB Ok? Eu achei ótima Essa opção Porque na verdade Os filmes Que eu faço Com o celular Eu acabava Sempre convertendo Ele em 720 Por 480 Então Para mim É uma mão na roda E além do que Gravar vídeos Com resolução Um pouco mais baixo Não é uma qualidade Tão ruim E ao mesmo tempo Você não precisa De um espaço Tão grande De memória Para poder Guardar esses filmes E eu acabava Ainda convertendo Então na parte De vídeo A única opção Que tem no iPhone Hoje Em termos de resolução É só essa Pode ser que uma Versão de OS Mais para frente Eles abram O iPhone 4 Ele bate as fotos Obrigatoriamente Com 8 megapixels Tá? Então Não tem outra Configuração As suas fotos Pelo iPhone Sempre vão sair Com 8 megapixels Ok? Tão paciência Tem algumas coisas Que a gente Fica um pouco Vendido Não tem como A gente Melhorar Ok? Então fotografia No iPhone Não tem o que configurar Outro celular Você vai ter que procurar Se o seu celular Permite fazer Essa configuração Legal Configuramos a resolução Da máquina fotográfica Do celular Se possível Outra configuração Que a gente tem Que tomar um cuidado Antes de sair Tirando as fotos É com relação A data e hora Essas máquinas aqui Se elas ficam Muito tempo Sem a gente mexer Elas perdem A configuração Da data e hora Tá? Então eu vou entrar Aqui na opção dela No menuzinho Só pra gente Poder acompanhar Como é que seria Tá? É aqui No home Configurações E configurações Do relógio Tá? Então olha Aqui ela está apagada Tá? Então aqui a gente Precisaria configurar A A resolução A data e a hora Tá? Então o formato Que eu quero É dia, mês e ano E aqui eu configuro Ok? As datas e hora A data e a hora Tá? E coloco a data e hora Atual Ok? Então por exemplo Se a gente vai Pra um aniversário E Nós vamos tirar fotos Com mais de uma câmera Vamos dizer que eu fosse utilizar Essas três câmeras Tá? Bom Uma das primeiras coisas Que eu precisaria Fazer É acertar A data e hora Nas três câmeras E deixar elas Exatamente Sincronizadas Com a mesma data Mesma hora Mesmo minuto Mesmo segundo Tá? Isso é muito importante Eu vou explicar Mais a frente Por que que a gente Faz isso Tá? Imagina Imagina o seguinte Tá? Você está no aniversário E você Deixou com o primo Seu Essa máquina Pra tirar foto Você É o seu Você que está Comemorando aniversário Ou de repente É seu filho Sei lá Não importa É E tá todo mundo Com as suas máquinas Lá tirando foto Pra você Te ajudando aí A fotografar O seu aniversário Ok? E o que que acontece A O relógio É extremamente importante Porque a gente Vai usar A informação do relógio Pra poder agrupar Essas fotos Pro mesmo momento Do aniversário Depois a gente Vai ver o que acontece No computador Tá? Mas por enquanto Segue isso Que eu estou falando Pra vocês Tá? Sincroniza Todas as máquinas Fotográficas Com a mesma data Certinha Hora Minuto E segundo Se possível Tá? O celular Geralmente Ele já é automático Você não precisa Fazer nada Ok gente? Então O celular Provavelmente Você não vai precisar Se preocupar com isso Ok? Então pega A data Hora Minuto Segundo Que está no seu celular E transfere Para a mesma Configuração Nas suas máquinas Configurou Reloginho Beleza Configurou A resolução Ótimo Estamos preparados Para ir bater as fotos Então o próximo passo Agora É sair com as maquininhas Na mão E vamos tirar as fotografias Filmar Fazer o que a gente Gostaria de fazer Tá? Filmadora A resolução Que eu gosto De trabalhar É 720x480 Tá? Se você acha Que a resolução É muito baixa Fica a seu critério Lembrando Que resoluções Mais altas Você vai precisar Obrigatoriamente De mais memória Tá? Só para você Ter uma ideia Um filme Produzido Na resolução De um DVD Que é 720x480 Você pode Gastar 4.7 gigas Mais ou menos Para uma hora De produção Ok? Se você gravar O mesmo filme Em Full HD 1920x1080 Você pode Precisar De 25 gigas Para gravar Uma hora De filme Então Filmes gravados Em alta definição Pode ser Um problema Com relação A recursos Que você vai Ter que ter Depois Para você Poder arquivar Esses filmes E essas fotos Tá bom? Depois Mais a frente A gente vai começar A se acostumar Um pouco mais Com essa ideia Tá? Então Nós vamos pegar Essas maquininhas Aqui E vamos tirar Uma sequência De fotos Para a gente Poder Descarregar No computador Tá? Eu vou Agora Programar Elas direitinho Vou deixar Todas com 3 megapixels De resolução Vou configurar A data Hora Minuto Segundo Dessas 3 Máquinas Deixar elas Sincronizadas Tá? E aí Eu vou sair Tirando algumas fotos Em cada uma delas Simulando Um evento Que a gente Tivesse Com mais De uma Câmera Tá? Então Essa informação Bom A informação Da data É sempre Importante É sempre Importante Porque ela Registra O momento Que foi Batida a foto Ou o momento Que foi Filmado Que foi Feito o filme Então De qualquer Forma A data É extremamente Importante Que ela Esteja Já Bem Configurada Vai tirar foto Ou vai Filmar Com mais De uma Máquina Você vai Fazer um Evento Esportivo Você vai Fazer uma Viagem De férias Tua esposa Vai estar Com uma Máquina Você vai Estar Com a Outra Gente Sincroniza O reloginho Dessas Máquinas Tá? Pra evitar Dor de Cabeça Depois Beleza? Então Esse é o conceito Básico Que a gente Tem Pra iniciar O processo De tirar Fotografia Agora A gente Vai sair Pra tirar As fotos Em cada Uma Das Máquinas Eu Tirei Duas Fotos Então Dando Um Total De Seis Fotos Tirei Dessa Paisagem Aqui Depois Eu Vim Pra Essa Região Aqui Tirei Uma Foto Desse Enquadramento Tá? Duas Fotos Em Cada Uma Das Máquinas Depois Eu Vim Aqui Nessa Região E Tirei Também Duas Fotos Em Cada Máquina Então Pessoal Agora Eu Já Tirei As Fotos Né? Tirei Duas Fotos De Cada Local Com Essa Máquina Duas Com Essa Daqui E Duas Fotos Com Essa Daqui Então Cada Lugar Que Eu Fui Eu Tirei Duas Quatro Seis Fotos No Total Tá? Bom O que Eu Vou Fazer Agora Eu Vou Conectar As Máquinas No Computador E Vamos Descarregar As Fotos Que Estão Armazenadas Acompanhar Todo O Procedo Agora Pessoal Agora Estamos Vendo Aqui A Tela Do Computador E Nós Vamos Abrir Aqui Uma Pasta No Drive Local Vou Criar Aqui Uma Pasta Nova E Vou Dar O Nome Para Ela De Fotos E Vídeos Para Arquivar Dentro Dessa Pasta A Gente Vai Começar A Colocar Tudo Que A Gente Tiver De Fotos E Vídeos Só Que Para Não Deixar Tudo Muito Bagunçado Então Nós Vamos Criar Um Nome Apropriado Para Isso Que A Gente Está Fazendo Aqui Então Por Exemplo No Caso Nós Estamos Fazendo Uma Video Aula Sobre Fotografia Então O Nome Mais Apropriado Seria Esse Se Eu Tivesse Feito Uma Viagem De Férias Ou Uma Cois Assim Eu Colocaria Aqui O Nome Eu Criaria Uma Outra Pasta E A Gente Colocaria Aqui Férias E Sei Lá Maceió Por Exemplo Por Exemplo Fotos Da Festa De Final De Ano Festa De Casamento De Fulano Assim Qualquer Nome Amigável Que Faça Você Lembrar Do Que É Aquele Grupo De Fotos Tá Essa Essa Pasta Ela Vai Ser Uma Pasta Temporária Só Para A Gente Poder Fazer Uma Organização Nas Fotos Ok Ela Não Vai Ficar Para A Vida Toda Aí Agora Essa Pasta Inicial Que Vida Uma Uma Questão De Você Sempre Que Você Tiver Foto E Vídeo Aí É O Lugar Que A Colocar Antes De Estar Arquivando Isso No Lugar Definitivo Tá Bom Então Criamos A Pasta Aqui E Agora Nós Vamos Começar A Copiar Para Dentro Dessa Pasta Vídeo Aula De Fotografia Todas As Fotos Que Eu Tirei Da Aquelas Três Máquinas Colocar Uma Memória Que Eu Acessar Aqui Já Tem Uma E A Copiar Todas As Fotos De Uma Das Máquinas Para Aquela Pasta Que Acabei De Criar Agora Vou Remover Essa Memória Vou Colocar A De Outra Máquina Tá Vocês Estão Percebendo Que Eu Estou Ao Mesmo Tempo Que Estou Copiando Eu Estou Já Tirando Da Memória Também Já Estou Limpando A Memória Que Eu Fiz O Process Que A Gente Chama De Recortar Né Então Se A Gente Olhar Aqui Na Memória Do Onde Eu Tinha Tirado As Fotos A Pasta Tá Vazia Tá Então Eu Tô Aproveitando Já Tô Limpando A Memória Do Cartão De Memória Bom Continuando Então Falta Só A Gente Descarregar A Última Memória Tá Então Vou Pegar Aqui Os Arquivinhos Da Última Memória Tá Faltando E Vou Jogar Na Nossa Pasta Ok Bom Pessoal Já Copiamos Todas As Fotos E Agora Nesse Momento Nós Temos 18 Arquivos Estão Ocupando 30.6 MB Tá Guardem Esse Número 30.6 MB Bom O próximo passo Que nós temos Que fazer Aqui É Uma Limpeza O que Consiste Essa Limpeza É Imagine Assim Você Está Num Aniversário E Você Está Tirando Uma Foto Com Várias Pessoas Da Sua Família Aí Uma Pessoa Piscou Então Você Tira Outra Foto Outro Fez Uma Careta Você Tira Outra Foto Até A Hora Que Você Consegue Tirar A Foto Que Você Achou Que Ficou Boa Você Já Pode Ter Tirado Mais Que A Gente Não Vai Acabar Imprimindo A Gente Não Vai Usar Para Uma Exposição Quer Dizer É É Uma Fotografia Que Já Que Tem O Mesmo Conteúdo De Outra Fotografia Só Que A Outra Fotografia Ela Está Muito Mais Bonita Então Essa Que É Um Pouco Mais Feia Para Que Eu Vou Guardar Ela Então Nós Temos Que Fazer Esse Processo De Identificar Que Não Estão Muito Bonitas Tá Quando A Gente Pede Para Exibir Todas As Fotos A Gente Começa A Observar Que Tem As Fotografias Embora Nas Três Câmeras Eu Tenha Tirado No Mesmo Momento Elas Agora Não Estão Bem Agrupadas Observa Que Aqui Eu Tenho Foto Paisagem Aqui Eu Tenho Um Vaso Uma Boneca Do Lado Depois Aqui Eu São As Fotos De Uma Máquina Agora Começa Aparecer As Fotos De Outra Máquina E Aí Nós Temos Mais Outra Sequência Igual Depois Da Terceira Máquina Tá Então Vocês Estão Entendendo Que As Fotos Na Verdade Elas Não Estão Bem Agrupadas Estão Um Pouco Dispersas Né Por Que Elas Estão Assim Tá Porque Na Hora Que A Arquivo E De Ordem Crescente Alfabética Crescente Então DSC 003 Aqui A 04 6 7 8 Isso Aqui É Uma Máquina Aqui Começa As Fotos De Outra Máquina Ela Já Estava Contra Numeração As Máquinas Da Sony Fazem Isso Elas Põe DSC Né E Aí É Um Número Um Número Crescente Né Então Outra Máquina 68 2 9 68 3 0 E Aí Vai Quando Chegou Na Outra Máquina Que Aquela Da Canon Ela Já Tem Uma Outra Nomenclatura Eles Põem A Sigla IMG E Aí Uma Outra Numeração 0 6 27 E Aí Vai Crescendo Esse Número Então Agrupar Isso Pelo Nome Não Funciona Muito Bem O Ideal É A Gente Agrupar Pela Data Do Arquivo Quando A Faz A Organização Das Fotos Mandando Ordenar Ela Pela Data Do Arquivo A Coisa Muda Um Pouco De Figura Porque Lembra Aquele Momento Que Eu Pediu Para Você Sincronizar Os Relógios Das Máquinas Fotográficas É Aqui Que A Gente Vai Ver O E Por Último A Foto Do Jardim Em Cada Uma Das Três Máquinas Legal A Gente Já Conseguiu Agrupar Essas Fotos De Uma Forma Melhor Para A Gente Poder Trabalhar O Problema É Que A Informação Da Data Da Fotografia Ela Pode Ser Perdida Então Se A Gente Olhar Aqui Nas Informações Do Arquivo Você Tem Uma Informação Aqui Origem Tirada Em 10 De Novembro De 2015 As 19 Horas E 44 Minutos Ok Se Você Abrir Essa Fotografia Com Um Editor De Imagem Por Exemplo Para Você Retocar A Luminosidade Para Você Recortar Alguma Coisa Da Foto Enfim Fazer Algum Ajuste Na Foto Na Hora Que Você Salvar Você Corre O Grande Risco De Você Perder Definitivamente Essa Informação Tá Então A Primeira Coisa Que A Gente Vai Fazer Nesse Momento É Alterar O Nome De Cada Um Dos Arquivos Com A Informação Da Data E Hora Como Isso É Um Processo Muito Trabalhoso Eu Fiz Um Programa O Qual Eu Apelidei Aqui De Renomeador De Arquivos De Fotos E Vídeos Tá E Esse Programa Ele Vai Fazer Exatamente Isso Então Você Vai Abrir Aqui A Pasta Com As Fotografias Vai Clicar Em Qualquer Uma Delas Porque Na Verdade Quando Você Clicar Nela Ele Vai Estar Pegando Só A Informação Da Extensão Do Arquivo Que Você Selecionou Tá E Quando Você Pedir Para Abrir Ele Vai Estar Listando Aqui Todos Os Arquivos Que Tenham Extensão JPG No Caso Das Máquinas Que Nós Tiramos As Fotos Todas Ficaram Com Essa Extensão Bom O Que Vai Fazer Esse Arquivo Ele Vai Renomear O Nome De Cada Um Deles Pela Data Hora Minuto E Segundo Que A Foto Foi Tirada Por Isso Que É Muito Importante Antes De Eu Fazer Qualquer Coisa Em Relação As Traço Fotografia Ok Quando Eu Pedir Para Renomear O Arquivo Ele Vai Fazer Isso Em Todas As Fotos Que Estiverem Aqui Selecionadas Todas Estiverem Marcadas Pronto Vou Fechar Aqui O Programa E Agora Nós Temos Aqui As Fotos Já Todas Elas Renomeadas Tá Aí Você Vai Perguntar Pô Mas Eu Não Tenho Esse Programa Como É Que Eu Faço Na Descrição Desse Vídeo Do Youtube Eu Estou Colocando A Descrição Na Descrição Um Link Onde Você Pode Baixar Esse Programa Tá Esse É Um Programa Que Eu Fiz Para Me Ajudar Aqui Nas Fotos Eu Tinha Muito Essa Dificuldade Não Tinha Encontrado Nenhum Programa Na Internet Né Que Que Tivesse Auxiliando Nesse Processo Então Eu Acabei Desenvolvendo Um Por Minha Conta Tá É Quando A gente Consegue Colocar As Fotografias Renomeadas Por Isso Ó O Ano Em Primeiro Lugar Depois O Mês Depois O Dia Aí Vem a Hora Minuto E Segundo Nessa Sequência A gente Consegue Colocar Todas As Fotografias Numa Ordem Crescente Pelo Nome E Ao Mesmo Tempo Elas Ficam Agrupadas Pelo Momento Pela Ocasião Que Você Estava Tirando A Foto Imagine Que Você Tá Tirando A Foto De Um Aniversário Né Então Na Sequência Começa Chegando Os Convidados Da Festa Né Depois Tem A Hora Do Bolo Pessoal Se Reúne Na Mesa Estão Cantando Parabéns Depois Tá Apagando A Vela Se Despedindo Depois Do Pessoal E Acabou A Festa Do Aniversário Então Dessa Forma Você Consegue Colocar Todas As Fotos Numa Sequência Por Isso Que É Tão Importante A Gente Ter A Máquina Com A Data E Hora Certinha Configurada Antes De Começar Bater As Fotos E Todas As Fotos De N Máquinas Todas Ficam Dentro De Uma Sequência Tá Se Acontecer De Duas Fotos Tiverem O Mesmo Tempo Hora Minuto E Segundo O Programa Ele Cria Um Final No Nome Do Arquivo Diferenciado Tá Vendo Ó É Abre Parênteses Zero Um Fecha Parênteses Tá Então Ele Para Quantas Fotos Tiverem Mesmo Hora Minuto E Segundo Então No Caso Aqui Acabou Tirando Duas Fotos Na Mesma Máquina Com Um Intervalo Menor Que Um Segundo Então Eu Acabei Tendo Duas Fotos Com O Mesmo Nome Tá Por Isso Que O Programa Acaba Criando Essa Extensão Para Poder Diferenciar Tá Porque No Caso Do Windows Não Podem Existir Dois Arquivos Exatamente Com O Mesmo Nome Tem Que Havia Uma Diferencia De Um Para O Outro Tá Então O Programa Fez Isso Ele Acabou Criando Os Nomes Dos Arquivos Pela Data E Hora Da Criação Do Arquivo Na Máquina Fotográfica Então Dessa Forma A Gente Acaba Não Perdendo Mais O Horário Tanto A Data Quanto O Horário Da Fotografia E A Gente Pode Ainda Colocar Um Texto Que Eu Coloquei Aqui Video Aula Fotografia Isso Ajuda A Não Perder Mais Essa Informação Nas Fotos Que Você Acaba Tirando Agora O Próximo Passo É A Gente Fazer Exatamente Essa Limpeza Então Nós Vamos Escolher Dentro Das Seis Fotografias De Cada Um Dos Locais Que Foram Tiradas Qual Que É A Melhor E Vamos Deixar Apenas Uma De Cada Ok Para Fazer Esse Processo De Limpeza Eu Vou Utilizar O Visualizador Do Próprio Windows E Com As Setas Do Teclado Eu Consigo Navegar Entre As Fotos Tá Vendo Tá Então Eu Faço Dessa Forma Eu Olho Entre Uma Foto E A Outra E Verifico Qual Que Eu Gosto Mais Tá Essa Daqui Teve Um Apareceu Alguma Coisa Aqui No Cantinho Que Eu Não Gostei Então Entre Esta E Esta Vou Ficar Com Esta E Eu Deleto A Foto E Assim Vou Fazendo Olha Essa Daqui Eu Gostei Porque O Céu Ele Já Tá Um Pouco Mais Azulado Né Então Vamos Manter Ela Vou Excluir Essa Daqui Vou Excluir Esta E Vou Excluir Esta Agora Eu Tenho Duas Duas Provavelmente Tiradas Na Mesma Máquina Em Termos De Enquadramento Eu Acho Que Esta Daqui Está Melhor Então Vou Excluir Esta Pronto Vamos Pro Próximo Aqui Duas Fotos Praticamente Tiradas No Mesmo Segundo Então Vou Excluir Esta Daqui Aqui O Colorido Está Um Pouco Mais A Luminosidade Está Mais Fraca Essa Vou Tirar Fora Ó Esta Está Com Uma Cor Mais Natural Do Que Esta Daqui Então Esta Tem Um Enquadramento Pior Tá Então Esta E Caio Fora Porque Está Fora É Entre Esta Foto E Esta Daqui Esta Está Com Um Colorido Mais Natural Né Esta Está Um Pouco Mais Amarelado Então Eu Vou Excluir Esta Daqui Ah Importante Na Que Eu Vou Excluir Eu Aperto A Tecla Delete Do Teclado Só Confirmo Tá Então Esse Visualizador Do Windows Ajuda Bastante Considendo Esta Aqui Ficou Bem Escura Eu Já Vou Excluir Também Também Ficou Escura Tá Então Essa Daqui Eu Achei Que Ficou Melhor Tá Então Pronto Fiz A Limpeza Olha Só Agora Gente Tá Nós Ficamos Só Com Três Fotos As Três Melhores Tá E Agora Eu Vou Por Aqui Exibição Em Três Fotografias Estão Usando 8.38 Megas Tá Então Nós Tínhamos 30.6 Aquela Hora Baixamos Para 8.38 Vocês Perceberam Que Eu Não Perdi Absolutamente Nada Tá Então Eu Não Precisava Guardar Todas Aquelas Fotografias Pra Ter Exatamente O Mesmo Conteúdo Repetido Várias Vezes Sendo Que As Outras Estavam Até Mais Feias Do Que Essas Que Eu Selecionei Tá Então Esse Processo De Memória Que A Gente Precisa Utilizar Pra Arquivar E Já Vamos Fazer A Seleção Da Melhor Foto Esse Processo De Limpeza É Importante Que Você Faça Logo Em Seguida Após O Evento Das Fotografias Então Mais Rápido Possível Que Você Puder Fazer Por Que Porque Você Tem Todas Essas Ações Todas As Fotos Que Você Tirou Você Tem Tudo Isso Na Sua Lembrança Né Então Por Você Fez Uma Viagem Tirou Um Monte De Fotografias Chegou Em Casa Depois Da Viagem Descarregou As Fotografias No Seu Computador Já Começa A Fazer Esse Processo De Limpeza Porque Passado Algum Tempo Você Começa A Esquecer Um Pouco Dos Lugares Onde Você Esteve A Sequência Dos Mais Fácil Ok Bom Feito Todo Esse Processo Nós Terminamos Essa Parte Inicial Aqui No Computador Tá Agora Nós Vamos Começar A Ver Aonde E Como Nós Vamos Arquivar Essas Fotografias Tá Então Esse Vídeo Eu Vou Encerrar Aqui Nesse Momento E O Curso Continua No Próximo Vídeo Tá Obrigado Por Assistir E Até O Próximo